Marcelo, grande mestre, boa noite, boa noite, Marcelo. Como entender a saúde de azul, que tem um PL negativo? Patrimônio líquido negativo vem do quê? Do fruto de um acúmulo de prejuízo de operação a operação. Não é o tipo de coisa que é relevante, certo? Patrimônio líquido negativo não quebra ninguém. O que quebra ninguém é não cumprir compromisso financeiro, o que quebra é não gerar caixa, o que quebra é não ter cliente, o que quebra é não operar, certo? Então, assim, eu entendo que quem vive aí no mundo, no mar aberto aí de analista de investimento e influencer, passa a ver as coisas de um jeito muito como é vendido historicamente no mercado financeiro. Patrimônio líquido quer dizer lhufas nenhuma, certo? É um conceito contábil que tem zero de relevância. Pega uma análise minha que eu falo de patrimônio líquido e aí você, se você encontrar, eu vou ficar surpreso. Você pega, sei lá quantos vídeos tem, uma cacetada de vídeo no canal, mil e tantos vídeos, quase dois mil, eu acho. Não tem um vídeo que eu falo de patrimônio líquido, porque é irrelevante, certo? E aí, desculpem os contadores, não quero dizer que é irrelevante, que não serve para nada. Sim, balança e bala, mas assim, patrimônio líquido negativo quer dizer que eu tenho um monte de prejuízo acumulado ali dentro que acaba reduzindo o patrimônio líquido, é isso. É o conceito disso contábilmente, eu compreendo, mas a relevância disso para a operação, zero de problema, certo? Então, assim, e aí ele continua ali, que talvez isso aqui ajude na resposta. Não teria mais passivo do que ativo nesse contexto. O que tem é um acúmulo de prejuízo que vai somando e somando e somando e reduzindo o patrimônio líquido, mas volta a reforçar, é um conceito contábil que não tem relevância propriamente para a sobrevivência da operação. Minerva, que deu 200% de lucro recentemente, teve com patrimônio líquido durante um bom período. A relevância daquilo ali é zero, certo? Lucro contábil. Então, assim, eu nem paro para olhar esse tipo de coisa, certo? Esse é o nível de relevância que tem. A operação, geração de caixa operacional forte, a operação, redução contínua de alavancagem, cada vez mais a operação tomando força, já passando para a pandemia, zero de relevância esse tipo de coisa. Então, eu procuraria focar nos pontos que efetivamente fazem diferença para sobrevivência, evolução, ganho, market share da operação e não nesses conceitos contábeis que a galera gosta bastante de falar, porque parece, passa uma ideia de, eu sei coisas que você não sabe, mas não é, não tem relevância efetiva, sabe? Balanço é uma parte, balanço é uma fotografia de um momento no final do ano da operação, ou no trimestre, tá? Mostra a composição do ativo, a composição estrutural do ativo, mas não é propriamente relevante, certo? Muito mais relevante é a DRE, que é o filme do período como um todo, certo? A demonstração de resultado do exercício. Se eu tiver uma operação com patrimônio líquido negativo e ela estiver me gerando um fluxo de caixa violento, produzindo cavalamente bem, você pega operações, por exemplo, que trabalham com maquinário muito grande, que tem depreciação muito forte, vai dar prejuízo por um bom período de investimento e aquele prejuízo vai acabar afetando negativamente o patrimônio líquido. Mas a operação pode estar rodando super bem, certo? É a questão da dinâmica contábil que causa aquele tipo de coisa. Então eu não focaria nesse tipo de coisa, tá, Marcelo? E aí ele agradece ali e fala que entendeu? Ótimo.